Recebi esse recebido aqui, aí eu vim pra Capavila, né? Como eu cheguei na vila aí, ela mandou um respite pelo celular Diz que tá grávida, me diga agora Você tá grávida, diga, Regininha Eu ainda não sei, não, o povo tá dizendo Regininha, pelo amor Não, eu ainda não sei, amor Eu disse a ele, assim, que eu ainda tenho que fazer o exame Mas o povo tava falando, eu não sei É mesmo, sei, rádio, rádio Ele devolveu a nossa casa Ele devolveu outro troço Branca, fique na sua Não, é não, aqui é só eu e ele É sempre eles dois Viva, só eu e ele De outro que, menina? É de outro cara que a gente fez Claro que não, é só eu e ele Viva desde de graça, dívida Tipo, fica assim, tipo, cara docente, tá ligado? O que é que você acha? É porque eu sou louco, velho Carreado os 40 pneus pra ter um filho no fundo do meu coração Com essa mulher, tá ligado? Mas ela tá dizendo que não fica lá com ninguém Eu acredito nela Só fica com ele mesmo Meu Deus, pombinho, né? É, o Deus pombinho do calão Meu Deus, que... Como é? Eu fico alegre com você Eu filmando o Jucar Lava Oficial O rei do boca da vacanagem E esse monte de prata saiu da onde? Não responda, não É, não, sabe o que é, hein, Carlinhos? O assalto do Jucar Lava Que voltou lá E ele que voltou Porque eu ainda tô Jucar, pelo amor de Deus Em algum momento você vai ser preso, não, né? Carlinhos, pomba, pomba No dia de um aniversário Tô achando você com tanta prata Que tanta prata é essa? Que o medo de rico ajuso Não, velho Eu, eu Olha pra isso aqui, Carlinhos Os anel Os bichos Os bichos Os bichos E o cabelo dele? Você gostou dele? Eu mandei Eu achei a cara dele Oi, meu fofinho É, lembra que eu falei de telefone? Sim É porque eu tenho um Instagram E o telefone que eu tô Pega aí, Anabelle Eita Pega Pega aí, criança Ajuda aí, vá Tome Eu não posso rir, não Tome Parei com risco Gente, que caos Que caos Gente, menina Menina Parece ser cão, menina Cão Tome Menina, tá ótima Já atendeu que você Branca Não vai bater na criança Não, ela caiu Gente, que caos É por isso que eu não gosto de vir Por isso que eu perguntei Porque Eu tenho um Instagram E tá Meu Deus, que vontade E fica muito ruim De movimentar Por isso que eu perguntei Aí você quer um telefone É Tira ele daqui, vai Tira ele daqui Tira ele daqui Vai Leve ele daqui Vai Antes que eu perco a cabeça Com esse gordinho, vai Pega a cabeça Vai Dá-lhe pau Dá-lhe pau Gordinho agiota Dá-lhe pau, minha gangue Eu tô comendo Eu tô comendo Eu tô comendo Tá comendo Eu que eu sim Comer o quê? Guto, 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 guto Ela vai team Já vai desgar Coma Coma, coma Coma Tá em cá Coma Coma Entendeu? Isso Isso Pode sentar Coma sentado Que loucura Mostrar o quanto ela te ama Cô Amasse um bolinho, que ela quer um bolinho. Vai. Amasse um bolinho na mão, ela quer um bolinho sim. Vai, faça um bolinho pra ela. É sua filhota. Isso. Venha, vai comer o bolinho sim, que ela senteu. Deixa besteira. Olha, tá com nojinho do pai. Tá com nojinho do pai. Ei, nojinho do pai. Não, ela quer. Eita, como é que pode? Com nojo do pai. Vinde, comadre, como é que estão, hein? Tudo certo. Tá tudo na paz de Deus. Tá tudo na paz do Senhor. Tá tudo na paz de Deus, viu? Ainda não tem nenhum negócio pra acertar com o Carlinhos. Não, comigo não. De jeito nenhum. Não tem negócio nenhum pra gente acertar. E pai Kito, que o senhor achava que eu ia ser um mamão da porra. Mas pai Kito é isso, né? É o mamão dela, é o mamão. É, 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 o bicho é bonito. Ele, é, é bonito. Eu acho que no fim das contas ele come pro Bikini. Come, come, come. Come, come, ele come pro Bikini. Ele tem uma cara de cometer na porra. Ah, tá, é, 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 é. Puxou o papai. Puxou o papai. Puxou o papai. Puxou o papai. Ele, ele deu o dinheirinho que ele, que ele foi ator na novela? Deu. Ele, eu mandei dele, tem uma geladeira. O rapaz que eu trouxe nesse conto, ele me deu pra dele. Foi mesmo? Ele é um homem comprometido. É, 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 é um galinhão. É, é, é um galinhão. Né? É, galinhão. Esconda as cabritas, né? Esconda as cabritas. Ai.